Se você joga no celular, já salva esse vídeo aqui porque eu tenho uma ótima notícia pra você. Finalmente, depois de muito tempo, o Call of Duty Warzone Mobile vai chegar pra você jogar aí no seu celular. Já corre pra baixar porque ele está disponível e vem comigo que eu vou te explicar tudo sobre o game. O Call of Duty Warzone Mobile está sendo aguardado por milhares de jogadores há algum tempo. Esse daqui é o Battle Royale mais esperado para celulares. Eu tenho uma dica muito importante pra você que já se antecipou e fez o pré-registro do game. As pessoas que fizeram o pré-registro participarão de um evento chamado Operação Dia Zero. Além de poderem desbloquear skins de suas armas, alguns mapas contarão com zonas para serem dominadas. Sendo que a pontuação de eventos da comunidade obtida neles poderá ser utilizada para mais recompensas individuais. Então, provavelmente, você já fez o pré-registro pra download. Aquele que a gente faz, né? Imaginando que é o download, mas não, ainda é o pré-registro. Só pra você ficar atento quando o game for liberado. Você vai ter essas vantagens, então fica ligado se você fez o pré-registro ou não. Você vai ganhar caixas de suprimentos ou entrega de suprimentos do dia zero. Vai ser possível eliminar um jogador adversário, finalizar um contrato, usar uma série de baixas, atingir um inimigo com um tiro na cabeça e comprar itens de estação de compras. Lembrando, gente, que você pode fazer uma confusão com esse code aqui, com o code mobile. O code mobile já existe há muito tempo, né? É disponível nas lojas dos celulares pra gente baixar e jogar. Só que não confunda, porque esse code Warzone aqui é um novo code. É um code que tá chegando agora, referente àquele Warzone que a gente tinha lá no PC. E uma coisa muito importante que eu quero destacar pra vocês é como que o pessoal da Activision conseguiu fazer esse code pra rodar no celular. Porque, gente, ele tá praticamente um 80%, assim, vamos chutar, 80%, parecido com a versão que a gente já tinha lá no PC, né? Eu até um pouco de nostalgia de lembrar o Warzone que a gente jogava lá no PC, porque era incrível. Gráficos bons, a jogabilidade extremamente boa. Não tinha muita coisa pra gente reclamar desse Warzone, né? Era muito bom a questão do multiplayer. E eles conseguiram colocar praticamente tudo que tinha lá naquele Warzone primeiro que a gente jogava lá no PC ou nos consoles aqui nessa versão de celular. A única coisa é, pelo menos pra mim, né? Eu penso assim, eu sei que tem muita gente que consegue jogar no celular de uma forma que parece que tá jogando no teclado e mouse. Eu, particularmente, não consigo jogar dessa maneira. Mas eu vou ver se eu consigo ligar um teclado e mouse pra trazer uma gameplay pra vocês. Porque jogar aqui não dá, meu dedo é muito grande aqui, fica atrapalhando. E eu não tenho essa habilidade. Só que eu sei que tem campeonato de COD, né? Eu sei que o pessoal consegue jogar muito bem no celular. E principalmente a molecada que foi criada aí no Free Fire ou no Fortnite, né? Quando tinha o Fortnite aí pra todas as plataformas de celular. O pessoal pegou uma habilidade boa pra jogar com os dedos, assim, principalmente jogo de tiro, né? Eu, particularmente, não tenho essa habilidade. Minha carreira em jogo de tiro começou no PC. Então, eu tenho a habilidade com teclado e mouse. Vou tentar jogar no celular só pra ver porque eu fiquei muito curioso. E se você olhar a gameplay desse pessoal que joga no celular, é uma coisa incrível. Parece que eles estão jogando com teclado e mouse. Tem outro ponto muito importante. Será que seu celular vai conseguir rodar porque o jogo é pesado? Então, se você entrar na loja aí de aplicativos do seu celular, o jogo vai aparecer. E se seu celular não aceitar, ele vai aparecer com a opção que ele não é compatível. Então, infelizmente, ele não tem capacidade, não tem potência pra rodar o jogo. Agora, se ele já tiver essa capacidade, se ele já tiver essa potência, ele vai aparecer como disponível ali. Você vai poder baixar, instalar e jogar normalmente. Então, já fica ciente a esse ponto. Se aparecer que ele não é compatível, tanto no Android como no iOS, você já sabe que não vai ser possível jogar pela capacidade de processador e memória e hardware do seu celular. Então, não precisa ficar vendo aqueles testes malucos lá, se vai rodar o seu celular ou não. Você entra lá na loja, se tiver disponível, você baixa e joga. Se não tiver disponível, infelizmente, com esse celular, você não vai conseguir jogar. Assim, eu espero que esse jogo aqui consiga, pelo menos, trazer um pouquinho daquela essência que a gente tinha de jogar multiplayer, jogar com seus amigos, que a gente tinha no Ozone, né? Pelo menos para o celular. Eu sei que a parte dos PCs e dos consoles não vai voltar mais, né? Porque o Ozone 2 não foi a mesma coisa que foi o primeiro Ozone, né? Foi legal, o pessoal se divertiu. Mas não teve aquela essência, não teve aquela coisa que você fala, meu, quero jogar o Ozone, que era da hora. Tomara que chegue para o celular essa essência e volte esse ritmo que a gente tinha de jogar o Ozone. Porque o pessoal do celular está esperando muito tempo esse jogo e agora tem que vir de um jeito que arrebente a boca do balão e todo mundo consiga jogar com uma qualidade muito boa. Por enquanto é só isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Só não esquece de se inscrever aí no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos games. Um beijo no coração e valeu, até a próxima!